E como é que vocês se sentem, assim, de representar o Rio Grande do Norte? Porque vocês são símbolos do RN, né, pelo Brasil? É, por exemplo... Muita gente se identifica o Rio Grande do Norte em outros estados com o grafite, né? É verdade, essa... É uma resposta, isso aí. É uma responsabilidade, é assim, ninguém se mantém no mercado quando não presta, né? Eu acho que, se a 96 está aqui até hoje, é uma rádio atuante na nossa cidade, no nosso estado. E grafite também não é diferente. É o trabalho, né? É o profissionalismo, é a dedicação pela música que a gente, conforme a gente iniciou, eu acho que muita gente diz assim, quando a gente inicia um projeto de vida, né? A gente está naquele gás, né? E mais na frente a pessoa começa a relaxar. Mas não, é ao contrário. Hoje aqui, Cacá começou mais relaxado e hoje ele está mais solto. Está mais energia dançando e tudo mais. Começa a história aí, começou mais relaxado. É, é, é... Parado, tocando... Antigamente, eu tocava baixo e tudo que passeia a ser cantor, né? Você ficava... E quando fui cantor, aí eu fui estudando... Era tímido? Era. Não, eu sei que não é mais porque... Não, mas tem que quebrar isso, né? A gente está de frente e tem que enganar o corpo. Então, tem que mudar. Porque imagina um cantor paradão mesmo, como fazia antes. Pô, tá dizendo que ele tem que tacar o cimento nos pés. Quem é o melhor dançarino aí de vocês? Dançarino, sim. Ah, calma. Eu não sei dançarino. Eu não sei dançarino. Eu não sei dançarino. Quem foi... Grande pergunta agora, gente. Tive um ensaio aqui. Quem foi que lançou essa dança, né? Que vão os braços, o tronco fica mais ou menos parado, né? E os braços ficam... Eu vou iniciar e Cacá vai encerrar. Ah, com os braços. Dança os braços assim, ó. É o seguinte, na geração 90, existe o pessoal falava que tem os pintas, né? Que acompanhava o grafito e tal. E eles tinham uma forma de dançar, gesticulando com o braço e tal. E essa galera, muitas dessas pessoas, começaram a ficar extinta. Aí Cacá lançou o hit dos pintas, né? Para resgatar essa cultura. E aí Cacá, Cacá fala um pouco sobre a sua criação, né? Como foi, Cacá? Como é que você me baseia que antes os pintas eram muito criticados, né? Aqueles caras que andavam com aquelas bermudas da Ciclone, tinha roupa lá, com esses bichos que eu andava. E só andavam daquele jeito, todos engonçados. Dançando, né? E já sabe como foi dançando, aí... Tem o cordãozão de fora aqui também. É, também. O cordão de prata. Aí pronto. Aí quando eu fui agora, que fazia até um pouco que os pintas tinham desaparecido. Estava extinto. Estava extinto. Aí o pessoal apareceu e falou, vou fazer uma música, vou resgatar aquela espírita de ligamento. Pra ver como é que é, o que é que vai dar. Então eu fiz uma... Também eu fiz uma mistura de ritmo, que é uma bateria de meia samba reggae, e com mega funk, e... Pra chegar onde chegou. Eu fiz a mistura e... Coutou samba reggae. É tanto que eu botei na música, eu botei faraó, faraó, lembrando a música da Bahia, samba reggae mesmo. É um hino do grafite também, né? E a batida é tipo samba reggae. Eu falei... Aí o pessoal vai e dança daquele jeito. A dança é... 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 É assim... Esse ritmo que Kaká incorporou aí é justamente a criação do samba reggae com o funk. É que é o grafite.